Olá, estamos de volta com mais um programa Novo Campo e hoje você vai aprender aqui com a gente a reaproveitar materiais velhos e decorar a sua casa. É isso mesmo! Já viu por aí puff de pneu? E horta feita em canos. Quer aprender a fazer garrafas decorativas na sua sala? Então não sai daí que tudo isso e muito mais você confere no programa de hoje que está só começando. Música Um jeito fácil e prático para quem quer ter uma horta em casa e não tem muito espaço. Trata-se da horta feita em canos de PVC. Além do custo ser baixo, o designer deixa seu quintal muito mais bonito. Olha só! Eu estou aqui com o Daniel. Ele fez uma horta um pouco diferente na casa dele. Ele vai contar para a gente como foi isso. De onde surgiu essa ideia? Primeira coisa, Daniel. Isso mesmo! Nós tivemos a ideia, eu e minha esposa, ela vem me cobrando Ah, vamos fazer uma horta diferente e preparar para nós termos os nossos temperos, etc. E ela falou, vamos fazer uma coisa diferente. Começamos procurando na internet. Na internet, então você achou? Isso, a internet foi a fonte do início. E nós começamos devagar, olhamos, achamos algo semelhante a essa. E gostamos porque ela dava para reaproveitar algum material. O que vocês usaram, então? Um exemplo aqui, essa madeira mesmo aqui estava sobrando lá em casa, com bastante prego. Estava guardada, na verdade, para finalizar ou queimar um dia. Eu olhei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então a armação da horta vertical com ela. Esses canos aqui também, isso aqui é cano de PVC. São canos, né? São canos normais de esgoto, dá para você dizer. É um cano de PVC, 150 milímetros. Alguns eu peguei em obras, finais de obra, que sobra, não tem onde utilizar. As pessoas às vezes queimam isso. E é para o lixo, né? Vai para o lixo, vai para o entulho. Aí eu peguei eles, fiz um corte nele, né? Dá para perceber, eu fiz um corte em cima dele. E fechei as pontas. Com a própria parte de cima dele, eu dobrei ela e fechei as pontas. Então eu reutilizado, não precisei comprar nada. Entende? Não precisou comprar uma tampa, nada. Nada. Só coloquei ele, amarrei as pontas e reutilizei. Isso aí então, bem barato para montar a armação, né? Então olha que legal, gente. Uma horta feita com canos. E como foi o processo de plantar? Você já sabia plantar? Já, trabalhei bastante com isso. Tomou um bom tempo que eu fiquei na roça com o meu pai. E lá aprendi todas as técnicas e algumas plantas que dá para se utilizar em jardim pequeno, né? Tipo um jardim suspenso. Uma coisa que nós não podemos fazer é colocar plantas grandes aqui, que vai dar volume grande, né? Eu até utilizei aqui em algum local, eu tenho aqui a erva cidreira. Um exemplo é essa aqui. Essa aqui é só para eu conseguir muda, para eu passar para os amigos. Porque a cidreira é até muito grande, né? Então quando ela aumentar um pouquinho a muda, fortalecer a planta dela, eu vou arrancar e plantar em local sólido. Que não seja móvel como esse. O que então é aconselhável plantar, assim? Quem quiser fazer uma horta. Aqui mesmo eu plantei a própria arruda. Se ela crescer muito, você pode pegar ela e podar ela, né? Fazer um corte, fazer novas mudas e plantar de novo. Eu tenho arruda, eu tenho um pé de losna aqui, que é muito bom também. Nossa, que legal. É um chá para... é digestivo, né? Vamos lá. Penicilina, eu ganhei essa semana, não utilizei ainda. É medicamento, né? É medicamento esse. E um trabalho barato, né, Daniel? Barato, muito barato. Compensa muito, né? Muito, compensa. Você economiza no mercado? Economiza, porque é uma coisa também gostosa de se fazer, entendeu? Você pode estar no quintal da sua casa. Esse tipo de armação aqui não é muito eficaz para colocar em apartamento. E sim para lote, condomínio, que você tem um espacinho um pouquinho maior. Um pouco maior. Para condomínio, você tem que fazer uma 100% vertical. Tá, uma retinha, então. Retinha, exato. Talvez três dessas aqui. Exato, três ou quatro, você pode fazer numa parede, né? Mas esse caso aqui, como eu tenho, no meu caso é casa mesmo. Aí você conseguiu deixar ela um pouco mais ampla, né? Exato. E para plantar, terra, é fácil? Você só compra a terra. É fácil, você encontra a terra. E eu fiz dois tipos. Aqui existe a terra preta, que eu ganhei de um amigo. Ele colocou que é uma terra ideal. A terra preta, ela é muito boa para esse tipo de plantação. E eu fiz uma adubagem orgânica também. Peguei terra comum, coloquei adubo orgânico nela. E deu certo. Deu certo. Também existem os dois métodos. E tem época certa para plantar? Tem, tem época. Uma coisa muito importante é a lua, Meire. A lua? A lua. Muita gente acha que é bobeiro, que é uma superstição a lua. Mas não. O que acontece quando a lua cheia, no momento da lua cheia, a água da planta se movimenta. Ela tem água em todo o corpo dela, vai mais para a raiz ou vem mais para a ponta das folhas. No momento de você plantar, fazer uma horta dessa, é importante você prestar atenção. Ah, eu vou mudar como essa peça muda. Eu vou tirar ela de um potinho, que é aquele... você não vai destruir a raiz. Você vai mudar ela com terra e tudo. Em qualquer momento, você pode plantar assim. Agora, se você vai mudar um exemplo aqui, alface. Que você tem que arrancar. A raiz dela vai ficar exposta. Sim. Entendeu? Você vai ter que fazer contato novamente com a terra. É importante você fazer na lua minguante. Por que minguante? Porque a hora que você arrancar a raiz, que é a fonte dela, que você vai mexer, ela vai faltar água para todo o sistema da planta, para o organismo dela. Quando que você usa a lua nova? Só na época de poda, quando você quer matar uma planta. Entendi. Ah, é um exemplo que é... para fazer roça. Que tem que roçar todo o mato mesmo. Você espera a lua minguante, a água está na ponta, aí você corta... Perdão, a nova. Você corta, a água está na ponta, não tem água embaixo, ela morre. É a natureza. Nossa, que legal. Faz ideia dessa coisa da lua. É assim mesmo que funciona. Então foi bem prático, barato e compensa, né Daniel? Com certeza, compensa muito. O pessoal de casa pode fazer tranquilo, é fácil. Pode fazer. E dicas na internet é fácil de encontrar também. É fácil de encontrar. Você evita de usar veneno, é uma coisa importantíssima, porque fica bem orgânico. Conforme a terra que você colocar, é 100% orgânico. Saudável, né? Saudável. E no lote nunca vai ter todos os insetos que tem lá na roça. Nunca vai ter toda aquela quantidade de inseto grande. Então vai ser bem pouco. Você mesmo pode passar algum produtinho mais leve, que não é tão prejudicial. Então, para a gente, é muito bom você ter uma coisa semi-orgânica ou orgânica em casa, com um exemplo como esse aqui, que é barato e prático de ser usado. Então você aí de casa já aprendeu mais uma forma de fazer uma horta super barata e prática aí em casa. Então aproveite a oportunidade e faça você também. Para você que tem carro e que acumula pneus velhos, às vezes é difícil descartá-los, né? Nem sempre sabemos o que fazer com eles. Mas o seu João, que você vai conhecer agora, teve uma boa solução para esse problema. Ele transformou pneus em puffs e balanços para a criançada. Veja como é fácil. E a gente está aqui agora com o seu João e com a dona Nilda, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. E a gente ficou sabendo que o senhor reaproveita pneus de algumas formas. É verdade? Verdade. O que o senhor construiu por aí, que eu já estou sabendo? Ah, é, uns puffs, né? Puffs, balanços. Balanços. Vamos conhecer, então? Vamos. Vamos lá, gente. Ah, já estou vendo ali, ó. Esse é um dos puffs que o senhor construiu. Isso, aí. Nossa, muito legal. Foram vários, então. A gente está vendo outro aqui, um amarelo. E tem mais um ali atrás, que é o verde. Isso. Como só foram ver esses puffs aqui? Tem alguma utilidade, além de sentar? Aqui dá para tirar a tampa. É, dá para tirar a tampa, por alguma coisa dentro. Reaproveitam também. Ai, que legal. Dá para pôr bastante coisa aqui, né? Sim. É bom para você, né, Milda? Ah, muito bom. Dá para guardar muita coisa aqui. E ele é macio para sentar? Muito macio. Ó, senta, prova para ele. Muito confortável. Isso. Nossa, muito legal. Além de sentar, então, vocês guardam as coisas que nem ele. E foi tudo reaproveitado. Tudo reaproveitado. Olha, gente, que legal. E de onde o senhor tirou essa ideia? Olha, isso aí eu nem sei, sabe? Eu fui olhando. Surgiu? Surgiu. Eu fico com dó de ver alguma coisa que pode ser útil e ficar assim, às vezes, inútil em algum lugar, né? Na beira de um caminho. Eu vi também que tem pezinhos, né? Isso, alguns tem pezinhos. São coisas que eu tinha, né? Que nada foi comprado, né? Foi coisa que foi tirada de outros móveis. Esse aqui é outro tipo de pezinho. Aquele ali tem rodinha, né? Tem rodinha, é com rodinha. Olha que legal. Vou mostrar. Vou fazer também. Tá bom. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa como se faz um puff desse. Ele vai ensinar para a gente tudinho. Vamos lá, então. Estou explicando, né? Ó, a gente já está aqui, então, com os pneus velhos, né, seu João? Isso. Como que o senhor separa? Qualquer um pneu? Qualquer pneu, só que tem que ser os dois da mesma medida, né? Mesma medida. Tá, aqui a gente já está com dois. Dois da mesma medida. Qual que é o primeiro passo? Vamos lá. Bom, o primeiro passo é lavar, né? Uhum. Lavar. Depois, o segundo passo, eu furo as laterais e parafusam, né? Aqui no meio, assim? Isso, é. Eu vou mostrar para você um parafusado. Vamos mostrar um parafusado, então. Então, esse aqui já está parafusado, ó. Aqui, né? Tem o parafuso, ó. Tá. Coloca uns três, tá bom? Ou dois. É, eu coloco dois. Dois. Já é o suficiente, né? É, que é só para não sair um de cima do outro, né? Depois é feito um fundo com... Pode pôr aqui, então, para a gente mostrar. É, é feito um fundo, né? Com o pé, o peço... Aí o senhor pega uma madeira, isso... Isso, é. O senhor mesmo corta? Mesmo cortei, é. Então, a madeira comum... Isso. Isso aqui é para ficar para a parte de dentro, é isso, né? Para a parte de dentro, para ele não sair, né? Para não ficar escapando do pneu. Isso, é. Tá. E aqui são pezinhos... Pezinhos, é. Aqui foi o quê que o senhor pegou? Isso aqui já tinha... É pé de sofá, é. Pé de sofá velho, é, também. Isso, é. A gente já fez um com cano, também pode ser. Isso, é. Ele também fez um com rodinha, gente. Então, se tiver rodinha velha, também pode pôr... Pode ser. Geralmente três. Três, é. Tá. Aí coloca três, duas madeirinhas, parece dois tijolinhos, assim, né? Isso, é. Daí? É, isso aí é para ele não sair de lado, né? Aí você encaixou, né? Tá. Aí falta a parte de cima. É, a parte de cima. A parte de cima também é uma madeira, né? Uhum. Aqui eu coloquei... Você pode colocar uma espuma. O senhor colocou aqui dentro espuma de colchão, hein? Isso, espuma de colchão. E reaproveitado. Reaproveitado, é. Aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui para eles. Então, é uma madeira. É. Outros pezinhos. É isso aí, para ele não correr. Não ficar também correndo, né? Isso, é. Aí, aqui em cima da madeira, o senhor colocou uma espuma de colchão antelha, o senhor mesmo colocou. Isso, espuma de colchão, é. E aí, o senhor tinha uma espécie de couro que o senhor colocou em cima? Esse acabamento aqui, nessas lojas que vende material para a tempestaria, eles têm retalhos. Ah, e o senhor consegue? Esses retalhos que não... É, esses retalhos bem baratinhos. Aí consegue, então... É, você pode fazer com tecido também, né? Fica também bonito, né? Fica bonito também. Aí o senhor grampeia tudo aqui? Grampia, é. E depois é só colocar aqui em cima? É, depois é um... Aí o senhor... Vai dar um acabamento aí. Pode variar as cores, né? Pode variar as cores. Olha que lindo, gente. Amarelo. Amarelo. É. Tem um verde ali que a gente já mostrou também, né? Criativo, muito bom. Obrigado. Bom, vocês aí de casa já aprenderam a fazer o puff. Agora a gente vai conhecer, então, os balanços, como são feitos. Que criançada adora balanço, né? Vamos lá, então. Seu João, a gente chegou aqui, então, as criançadas já estão se acabando no balanço aqui. Como o senhor teve essa ideia? Como foi feito? Bom, esses balanços foi o seguinte. Quando a gente foi pintar o parquinho ali, reformar o parquinho, eu tive a ideia de fazer para eles, enquanto a tinta estava fresca lá, eles teriam o balanço. E acabaram gostando mais daqui do que do parquinho. Então, você viu essa ideia? Ah, isso aí também já é coisa que eu vi em outros lugares, né? Esse balanço de pneu já é bem utilizado, assim, em vários parquinhos. E como foi feito? Você precisou do quê para fazer? Isso aí só pneu, um pedaço de corte ali e algum apoio. E aí que foi o galho das árvores, da mangueira. O senhor amarrou lá em cima? Isso. E é seguro? É seguro, é. É seguro? É seguro. E tem algum gancho para segurar o pneu, para não escapar aí embaixo? Tem um gancho, né? Tem um gancho, é. Olha que legal. Deixa eu mostrar. A gente vai atrapalhar aqui ele. Você deixa a tia mostrar? Sim. Olha ele. Ele está adorando. Ele é furado, né? Tem o gancho aqui para fixar. E para não vazar, para não ficar com água também, dentro do pneu, que ele fica exposto, ele é furado. Ai, que legal. É bom para não ter problema com o dente. Isso aí. Ele é furado para não parar a água. Para a água da chupa, né? Isso aí. Você gosta de brincar no balanço? Bastante? É? Então brinca aí então, para a gente ver. Ali também tem um outro brinquedo que foi... É, isso aí foi um pedaço de sobra de cano, de metal, aí a gente acabou fazendo isso aí. É aquele tipo um xilofone, né? Isso. Minha, pode fazer. Faz aí, ó. Também foi com material reaproveitado, né? São canos velhos? Isso, é. Correntes? Isso. Dá para fazer música até, né? É. E a criançada gosta mesmo. Gosta. Dá para fazer, hein, gente? Você que tem um espaço aí na casa, uma árvore, ó, uma boa ideia para as criançadas. É. Nilda, você falou que vocês colocaram aquela partezinha preta, uma borracha? É uma borracha. Isso, é uma borracha para proteger, porque a árvore ia sofrer muito, contanto, o menino balançando, acabaria machucando muito o galho. Então, para protegê-lo, foi colocado, então, o João colocou aquela borracha de um lado e de outro, protegendo o atrito da corda enquanto eles estão brincando. E não machucar a árvore, então, né? Não machucar, nem machuca os meninos e nem machucar a árvore. E no meio da cidade de São Paulo, nós encontramos um artista plástico que usou da criatividade para fazer obras de arte com lixo que, muitas vezes, ele encontrava na rua. Eu estou aqui com o Douglas, ele é um artista plástico de São Paulo, a gente está no seu ateliê. E ele foi um dos casos que aprendeu a utilizar material reciclável para fazer arte. É isso, né, Douglas? É. Eu diria, assim, que eu não sou um reciclador. Porque a reciclagem partiu do princípio de que você pega o mesmo material e transforma ele no mesmo material. Eu seria mais um reutilizador. Transforma. É, transformo, mas sem muito essa preocupação do material ser transformado em novo, de novo. Uma reutilização só. Aqui a gente já tem alguns exemplos, né, Douglas, no seu ateliê. É, eu trabalho com, basicamente, qualquer tipo de coisa que eu encontro, assim. Eu gosto muito de andar pela rua procurando coisas, assim, sabe? Você acha coisa na rua, assim, e pega? O tempo inteiro. Vai te dar uma ideia, você fala, ah, eu posso te... Às vezes não tenho nem a ideia, mas eu arrasto, eu sou meio lixeiro, assim. Aproveita. A gente está vendo aqui que tem um arame, isso aqui. É arame. Isso aqui é um machado velho. O seu transformou numa escultura. É, isso aqui é uma pastilha de freio de carro quebrada. Nossa, olha aqui. Que legal. A gente tem mais duas esculturas aqui também de arame, né, Douglas? É, a mesma história, né? Assim, pega coisa velha. É um alicatezinho, isso aqui? É um alicate velho também. Então, está meio ferrejado, já. Aqui tem um disco. Você pegou um vinil. É, isso aqui é uma ideia bem simples, né? É um disco. Você transforma ele num porta-correlha. Eu tenho em casa... Você entortou, assim, mesmo? Eu entortei com um secador de cabelo. Isso aí qualquer um consegue fazer em casa. E eu uso pra guardar chave celular lá na minha casa, assim. Nossa, muito interessante. Na casa ficou um, aqui. Aqui tem uma coisa bem legal, que você fez um quadro. Deixa eu tirar o vidro pra tirar o reflexo. É um quadro. E dentro, vocês podem ver em casa, é uma aranha. É uma aranha. Um besouro. E é um mouse. A gente pode perceber aqui que é um mouse de computador. É um mouse com peças de... Tem várias coisas. Isso aqui é aquele de computador, de ligar o monitor. Isso aqui é um biquinho. Não lembro do que que era, mas era algum tipo de spray. Isso aqui acho que é peça de barbeador. E o resto acho que é Kinder Ovo, brinquedo de Kinder Ovo, sabe? Nossa, e você conseguiu transformar num besouro. Eu estou com uma série desses aqui. Tem vários ali que estão incompletos. Muito interessante. Sai barato pra fazer, né, Douglas? Pra fazer, sai barato. E pra quem compra? Pra quem compra, fica mais ou menos. Fica caro. Dá pra ganhar dinheiro dessa forma, né? Dá. Porque tem gente que tem que... Tem que ter bastante criatividade. É. É o trabalho do artista após, né? Desenvolver a criatividade. E sai bastante? Tem muita saída? Sai. Sai, sim. A pessoa vê e fala assim, ah, foi tão simples fazer. Ele utilizou ali... Algumas coisas, tipo o banco. Tem as pessoas que olham e falam, ah, isso é mó fácil. Eu vou pegar as barsas da minha avó e vou fazer. Mas nunca faz, né? Não faz, mas pode fazer também. Não tem problema. Ali a gente pode mostrar, então, o banquinho. Que ele usou uma barsa. E sai bastante. Tem bastante saída. Eu já vendi bastante. Ali também eu tô vendo que a gente tem uma mesinha. Você tem uma mesinha que é feita com aquela madeira de caixotes, é isso? É a palette. A palette. E olha que bonita que ficou, gente. Isso é bem simples, né? Não tem alteração quase nenhuma na estrutura. Só colocou o pé e pintou. É que tem uma coisa também que o lixo é muito relativo. Às vezes uma coisa que é lixo pra mim, pra você não é. Pra um artista, geralmente, não é. Então, pra mim, nada é lixo. Tudo não dá pra aproveitar. Então, a parte daí, pra mim, tudo. Então, por exemplo, essa mesa, eu encontrei ela num lixo, numa caçamba. É uma mesa linda. O design dela é década de 60. Sim. Era lixo pra alguém. Pra mim, não. Aí eu pintei, fiz uma brincadeira, umas nuvens. E virou essa peça linda. É um tipo de reutilização também. Sim. Mas diferente, né? Você pegar uma coisa que já é uma mesa, continuou sendo uma mesa, mas estava no lixo. Entendeu? Isso aqui é um quadro totalmente sustentável que eu tô vendo aqui, né? É aquela madeira, novamente. Madeira de pallet. De pallet. Ah, essa parte colorida aqui é a embalagem de shampoo. Embalagem de shampoo? É, recortado com tesouro. Nossa, muito legal. O interessante é isso. É descaracterizar a ponto de o cara falar, não, isso aí é um monte de lixo que eu encostei ali e virou uma escultura. Não, é uma obra pensada. E muito linda, de bom gosto. Você vê que a reutilização não é... pode ser com qualquer coisa. Não precisa ser direcionada a lixo, pode ser... Só ser criativo. Isso é um galho de árvore que caiu e virou um banco, super bonito. Bom, já deu pra aprender muita coisa hoje, né, gente? Só que ainda não acabou. Eu estou aqui com a Meire, outra Meire, que vai nos ensinar hoje a fazer garrafas decorativas. É isso, né, Meire? Isso mesmo. Meire, você trabalha com web. Já começa por aí. O que tem a ver web com artes manuais? Não tem nada a ver, né? É só um hobby que eu tenho, eu gosto de colecionar garrafas. Então, eu comecei a otimizá-las pra utilizar na minha decoração da casa. Eu vi aqui que já tem uma garrafa que você fez com barbante, é isso, Cê? Isso. Essa daí é uma garrafa de leite antiga, que eu ganhei de uma amiga. E eu resolvi otimizar ela utilizando barbantes, né? E eu fui... eu utilizei passando cola, né? Você passa cola no vidro e passa... Cola normal? Cola normal. Nossa, e ficou lindo, né, gente? Aí você colocou um arranjozinho aqui, um galho. Sim, esses daí são galhos secos, né? E é uma florzinha que eu aprendi a fazer na internet, que ela só é de enrolar e deixar ela assim. Na internet tem muita dica? Tem, tem bastante material. Você olha bastante, assim, né? É, é de lá que eu tiro as minhas ideias. Aqui também tem uma garrafa que você usou como porta-retrato. Olha que legal. Isso, esse daí é de um refrigerante, que ele é vintage, né? E eu utilizei colocando uma foto minha e do meu marido pra também decorar o nosso quarto. Super criativo, gente. Olha como fica bonito. Aqui também a gente tem mais garrafas. Essas garrafas são usadas pra quê? Essas garrafas aqui, a ideia é ela fazer pra decoração de um casamento também, tipo vintage. Você fez um efeito aqui? Ou ela já veio assim? Não, esse é um efeito que eu vou ensinar agora no programa a fazer, ela ficar fosca, né? Ela ficar fosquinha desse jeito. E aqui eu utilizei a renda pra decorar, né? Pra puxar mais pra um tema de casamento. Depois pode pôr uma flor aí, uma rosa. Pode pôr uma flor. Pode pôr uma flor. Eu utilizei aqui, né? Aqui eu passei um detalhe na garrafa e só coloquei a rosa. É uma rendinha também? Ela é tipo uma rendinha, não é bem uma renda não. E fica super delicado, né, Nelly? Fica, fica muito delicado. Então vamos lá. A gente vai pegar essa garrafa aqui? Isso. A gente vai fazer o quê com ela? A gente vai... É uma garrafa de suco também, que normalmente a gente acaba utilizando pra tomar água. Então o que eu fiz? Eu peguei uma cola quente, né? E escrevi aqui em inglês, água, né? Water. E eu deixei aqui esperando secar, por isso que eu deixei um tempinho. Deixei escrito. Ela tá secando ainda. Não dá pra colocar a mão. Mas o que você vai precisar utilizar? É uma tinta verniz fosca pra dar esse efeito aqui dessa garrafinha. E aqui eu tô utilizando um pedacinho de fibra sintética. É fácil de comprar também. Mas você pode utilizar também aquelas esponjas de lavar louça. Que é bem fácil. Acabou ou você desgastou a esponja, você pode utilizar também. E a tinta fosca a gente encontra? A gente encontra em casa de materiais escolares, né? Ou também onde você encontra tecido, essas coisas pra você fazer patchwork. É fácil também. Então vamos lá. É bem fácil de achar. Eu peguei e trouxe uma luva também pra usar, porque é um trabalho que você acaba... Trabalho manual, né? Sujando um pouquinho. Então pra você não ficar com a tinta grudada nas mãos, vou usar uma luvinha. Ok? Então, é bem fácil, Meire. A gente vai abrir aqui, vai pegar a fibra sintética ou a esponjinha, vai molhar, você tira um pouquinho do excesso, né? Que é bem pouco mesmo. E daí você vai começar a trabalhar na garrafa com pequenas batidinhas. Você vai fazer isso na garrafa inteira. O ideal é você bater várias vezes na garrafa pra poder tirar essa... Porque é bem pouquinho mesmo o verniz que você precisa. Então você vai fazendo esse efeito aqui. E ele vai, depois que secar, ele vai ganhar aquele efeito daquela garrafa ali. Gente, vocês de casa, então, aí, ó, já tem mais várias dicas aqui de como enfeitar a casa de vocês, aproveitando coisas que poderiam ir pro lixo, né, Meire? Tem como aproveitar muita coisa... Ah, tem, tem. Deixar a casa mais bonita. E o vidro, ele é 100% reutilizado, né? 100%, né? Então façam isso vocês também em casa, viu? E o Novo Campo vai ficando por aqui. A gente vai terminar aqui esse trabalho manual. E aproveite pra rever os nossos programas em nossas redes sociais. E também é concorrer a vários prêmios. Acesse agora facebook.com.br Novo Campo. O endereço do Twitter é arroba Novo Campo NT. O nosso blog você encontra o Campo Fale Conosco. Ali você pode mandar sua sugestão de reportagem, fazer o seu comentário e participar também dos nossos programas. Então fique ligado. NovoTempo.com.br Novo Campo. E o nosso encontro é no próximo domingo ao meio-dia. Eu espero por você. Um grande abraço e até lá. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL